106, 107, para a gente corrigir, né? Vai, professor, vou pegar lá o livro. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Pega lá, vai pegando o livro. Vamos, olha, peça cega. Bom dia, professor. Bom dia. Lita? Vai, professor. É, já vem com a resposta essa. Essa é a resposta, é. Olha, 106, 107, 108, eu passei, né? Está até escrito aqui, deixei. Vamos lá. Em qual das antigas unidades de medida baseadas no corpo humano, apresentadas na página 104, é mais adequada para medir o comprimento desse livro? O palmo, né? O palmo, né? O palmo mesmo? Não é para medir, é só para escrever a medida, tá? Onde está? Não precisa escrever a medida. Quem de qual, isso aí? Só nessa. Então, a gente não viu essa semana, mas em matemática também estava com a resposta? Vamos lá, a largura de uma rua. Que página? Dica o passo, 106, do módulo 4. O passo, né? Pode ser o passo, o pé também, na largura da rua, não tem problema. Vamos lá, o comprimento da lousa primeiro. É braça, braça, né? Abraça. Abraça, pode ser a braça. Pode ser o palmo, pode ser o cúbito, pode ser a jarda. Tá? Qual o problema com o cúbito? Para você, tem algum problema com o seu cúbito? Seu cúbito está com algum problema? Não tem problema. Por que você está rindo, então? Está entendendo. Vamos lá, a altura da mesa, pessoal. Pode ser o palmo, pode ser o pé, né? Eu só botei o palmo. Tudo bem. Eu vou botar o pé, mas o palmo também pode ser, não tem problema nenhum, não. Tá? Porque normalmente a altura, a gente medir em pés, até alturas náuticas também, né? O tal navio está naufragado a não sei quantos pés de profundidade. Não fala assim? Não sei. Não sei. Não, aí depois criou um padrão para o pé. Cada pé equivale a não sei quantos centímetros. Vamos pesquisar? Vamos ver aqui rapidinho? Deixa eu ver se eu acho o quê. Vou botar pés assim. Vamos ver se vai. Olha lá. 30,48 centímetros, um pé. Então, é mais ou menos o que vale a um... Foi isso? Foi padronizado, né, cara? É. Padronizado. Mas o pé está tudo... É. 30,48 centímetros. O pé que a gente calcula lá na profundidade, né? É. Quer ver? Acho que tem o cúbito também aqui, ó. Cúbito. Deixa eu ver se tem o cúbito. O cúbito variava de uma... Depende da... Do... Gente... Porque não tem uma medida padrão. Há cerca de 4 mil anos, blá, 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 blá. É do cotovelo até a ponta do dedo médio. Mas tinha um padrão. E aí, em determinado lugar, o cúbito media tanto. Em outro lugar, o cúbito media tanto. Agora eu não estou... Agora eu não estou... É, aqui eu não estou achando, não. Aí, Tia, ele descritou. Pode ser de um palmo. Cadê? Ah, mas aí não é. Mas aí o palmo não é padrão. O palmo não era tão padrão, padronizado assim. Depois foi criada a charla. Quer ver? Olha lá, 0,9144 metros. Professor, pode ser no banheiro. A jada, né? Daqui até a ponta, assim. Daqui até a ponta, né, a jada? Vamos lá, rapaz, na cento e blá, blá, blá. Vê se não está na cento e quatro aí. Aí, a jada aqui, olha a jada. A braça venceu o dobro, né? O padronizou a jada também. A gente achou aqui, pessoal de casa, a jada padronizada, 0,9144 metros. É quase um metro, cara. É um pouco menos de um metro. É, um pouco menos de um metro. Não. 0,9144 metros. Centímetro. Metro. 91 centímetros. 0,91 metros. Entendeu? Depende para onde você vai falar. Qual? Eu botei pé, mas o palmo também serve. Foi o que eu falei. Eu botei pé, porque normalmente vida de altura se mede em pés, mas o palmo também pode ser utilizado. Calcular dentro. Entendeu? Por meio de estimativa, determine qual o segmento. Para de gritar, cara. Esse já tem a resposta, né? Qual o segmento de reta tem o lado? Ao lado tem 4 centímetros de comprimento. É o comprimento de EF. Já está até aí a resposta. Vou até aumentar aqui. EF. Aqui eu não consigo botar o traço em cima. Só. Caramba, gente. Vocês estão falando muito. Sossega. Chega. Chega. Oi. Pode. Vamos lá. Então, nós temos aí. EF é o segmento que mede 4 centímetros. Escreva em quilômetros a distância da casa de cada estudante à escola. Tudo é em quilômetros. Então, do metro para o quilômetro, eu falei com vocês que a gente tem que voltar a três casas. Não é isso? Do metro até o quilômetro. Três para a esquerda. Dois vírgulas, cara. Do Guilherme. Vai ficar 2,4 quilômetros. Não precisa ler o 00 depois. Só voltar a três casas. Ó. Agora. Da Andréia, 1.300 a mais que a de Guilherme. Isso aí. 3,7 quilômetros. Tem que ler direitinho para não errar, para não escrever besteira, né? A minha casa é 800 metros mais próximo da escola do que a casa de Andréia. Vamos aí. Vamos lá. Vamos aí. Professor, você pode voltar lá em cima um pouquinho, a 2? Meu Deus, meu irmão. O que acontece com você, Rian? A 2 já tem até a resposta no livro. A 2 já tem até a resposta no seu livro. A 2 já tem até a resposta no seu livro. É, 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 sim, sim, sim. Ah, porque eu nem percebi que era uma resposta. Hã? Nem tinha percebido isso do livro. Aí eu voltei ele só para ver mesmo se estava aqui. Gente, para de falar, gente. Chega. Calma, vamos lá. Deixa eu ler direitinho. Vamos lá. A gente está medindo a distância da casa até a escola. É isso de cada um deles. A minha casa é a escola 2400. A minha é 1300 mais distante da escola do que a de Guilherme. 3700. A minha é 800 mais próxima. Então, é menos 800, né? Então, vai ficar 2,9 quilômetros. Beleza. A minha é 1 quilômetro mais perto da escola do que a casa do Lucas. Então, é 1,9. Da Gessara, 1,9 quilômetros. Beleza. Ficou alguma dúvida nessa? Não? Então, questão de interpretação mesmo. Leia de um, depende da do outro, né? Tem que fazer na ordem também. Próximo para 4, gente. Pode? Maria Eduarda, pode? Pode? Vamos lá. Observe a figura ao lado. Escreva em seu caderno. Como você faria para verificar, usando apenas um compasso, se as medidas do segmento em vermelho são iguais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá aqui. Oi. 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 Quando o mundo levou a ter um lado da linha e depois do outro... Ah, conseguiu. Não entendi o final. Continuei sem entender. Ah, sim. Tá. Beleza. Vamos tomar a ponta fixa do compasso. Sobre o ponto comum aos dois segmentos. Em seguida... Meu Deus, esse outro cara não sai de nada. Você está digitando, então você sai, é? Em seguida... Eu vou botar o giramos para não reprecisar repetir. O giramos... Para verificar. Beleza? E nesse caso elas são iguais mesmo. Tem a mesma medida, né? Se você usar o compasso, você verifica... Não parece. Parece que a da esquerda é maior, porque... Na verdade, é uma ilusão causada pelo formato da figura, do paralelograma em si. Aí você percebe exatamente. Beleza. Complete os itens com os números adequados. 476 centímetros. São quantos metros? 4,76 centímetros. Metros, perdão. Metros para decâmetro. Metros para decâmetro é uma casa para a esquerda, né? 350 vão ficar 35 decâmetros. Certo? Pessoal, preciso que vocês tentem fazer. Usar a tabelinha. Trabalhar. Porque se não fizer, vai ficar ruim de aprender. Isso vai cair na prova, hein? Vamos lá. De decímetro. Decímetro para milímetro. Que é duas para a direita. Decímetro, centímetro e milímetro. São duas unidades para a direita. Então, do decímetro para o milímetro, eu tenho que andar duas casas para a direita. Então, vai ficar 617 milímetros. Isso é fácil. Agora, do decímetro para ir para o hectômetro, já complica mais um pouco. Porque a partir do decímetro, eu tenho metro, recâmetro e hectômetro. Então, são três casas para a esquerda. Só que aqui só tem dois números. Então, tem que completar com zero. Então, vai ficar 0,028. Certo? Aí, vê de onde a vírgula estava, que é depois do 8. Ela vai para antes do primeiro zero aí. Então, ficou 0,028. Ela não deu três casas. Agora, é o contrário. É da maior medida para a menor. Do hectômetro para o centímetro. Então, é o hectômetro. Decômetro, metro, decímetro, centímetro. São quatro casas. Quatro para a direita. Um, dois, nove. Andei duas. Falta quantas? São quantas casas? São quatro? Já sumiu de novo. Um, zero só? Um, zero. Vamos lá, pessoal. A vírgula estava aqui. Entre um e o dois. A partir daqui, ela tem que andar quatro casas. Duas eu já tenho. Quantos zeros eu preciso completar? Dois zeros, pois. Doze mil e novecentos centímetros. Sempre a base é onde a vírgula está, para ela poder andar. Presta atenção nisso, tá? Vamos lá. Agora, eu tenho uma medida em quilômetros, que eu quero transformar em nem sei mais o quê, porque está tapada aqui o quê? Decâmetro. Então, do quilômetro, eu tenho equitômetro, decâmetro. Duas casas para a direita. O quilômetro é maior, para o decâmetro, que é a terceira maior. Então, eu tenho duas casas para a direita. Então, duas para a direita. Onde a vírgula está? Ela vai parar onde, andando duas casas para a direita? Entre o sete e o três. Três, sete vírgula três decâmetros. Isso aí. Deu para entender? Sim! A base é onde a vírgula está. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bruno. O que é isso? Vamos lá. Vamos para o recreio. Na volta, a gente termina a correção, tá? Tchau. 9h50, a gente está de forma. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.